A escovação é super importante, ela é fundamental. O fio dental vem em segundo lugar, ou mesmo a importância até que a própria escovação, porque a escova você atinge as faces da frente e as faces de trás dos dentes. As faces entre eles, a escova muitas vezes não atinge ou atinge muito pouco. Então o fio dental, na hora que a gente for passar, tem que ir desde a parte superior do dente até próximo à gengiva, massagear bem a gengiva, não precisa pôr força, porque é super importante, é tanto quanto a escovação. O enxaguatório bucal, ele é importante, ele ajuda, mas ele não substitui de forma alguma nem a escovação e nem o uso do fio dental. O enxaguatório bucal, em alguns casos, nós recomendamos com alguma substância específica, algum antibacteriano, mas no geral ele ajuda a controlar o hálito do paciente. O enxaguatório bucal, em alguns casos, nós recomendamos com alguma substância específica,